E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de MTA Walking Dead Day Z, pessoal. Pois é, estamos aqui de volta com a nossa Bobcat e eu estou bem preocupado por Dora da Bobcat que ela pode levar minhas coisas, né malandro? Bom, pessoal, a gente tá no meio da cidade, a gente achou carro, a gente achou arma, a gente achou munição, a gente achou, mano, tudo o que a gente podia querer nesse jogo. E a gente tá continuando explorando, no caso, toda a cidade aqui, vendo o que mais a gente pode achar. Por exemplo, achei uma segunda Sanchez aqui, vamos dar um gear nela, eu acho que gear não vai ter nada, certo? Vamos ver, olha. É, ela tá quebrada, certo? Mas deixa eu ver se eu acho alguma coisa nela, não, não tem nada pelo jeito, né? Então, beleza, vamos voltar pra nossa Bobcat. Pessoal, no último vídeo, então, a gente achou carro, a gente tá achando várias coisas interessantes aí. E, cara, a gente tá atrás de coisas melhores, até de pessoas. Ao mesmo tempo que eu quero achar pessoas, eu quero fugir das pessoas, né? É uma situação bem engraçada, porque a gente fica muito preocupado em encontrar player nessa porra. E eu até cheguei a ver uns de longe, mas eu não tinha como acertar. Se eu estivesse com a Sniper na hora que eu vi aquele cara de longe, talvez a gente já pudesse fazer o primeiro kill, né? Bom, a gente tá dando um rolezinho fora da Bobcat que ela revela a minha posição pros adversários, né? O que pode ser uma bosta ou não. Vamos aqui na Amunation. Deixa eu dar uma olhada se tem... Bom, tem Peter, nem tá dando Amunation, nada demais. Daqui a pouco vai acabar a gasolina dela também. E eu dificilmente vou encontrar gasolina a tempo de qualquer coisa. Temos aqui uma área VIP. Eu tô ouvindo tiros, velho. Eu tô ouvindo tiros e eu preciso muito pegar quem é que tá dando esses tiros e matar. É o único jeito de eu ficar tranquilo é eu sabendo que eu sou o único sobrevivente na cidade. E porra, zumbi, mano. Zumbi, dane-se. Tá. Tem um pessoal ali trocando ideia no chat. O bagulho tá tenso. Vamos ver o que tá acontecendo por aqui, ó. A cidade, por enquanto, tá bem vazia. Opa. Caralho, tem muito loot aqui, hein? Ou não, é lixo. Caraca, olha que caos, rapaz. Ai, travei minha Bobcat. Ai, não, não fica, carrinho, não fica. Beleza, saiu. Quase ferrei. Bom, ela vai durar por pouco tempo. Aqui a gasolina dela tá no talo. E eu não tô achando posto de gasolina. Tem zumbis por ali, beleza. Eles tão vindo atrás de mim. Deixa eu sair daqui com o carro. E, cara, eu tenho que saber que eu tô aparecendo no radar das pessoas, né, velho? Isso é o que me assusta e me preocupa muito. Mas tudo bem. Porque, querendo ou não, também não deixa de ser uma estratégia, né? Aqui, ó. Posto de gasolina. Beleza. É exatamente aqui que eu queria vir, velho. Tem um player morto ali. É player? Ou é... É player, velho. É player e... Tá cheio das coisas. É machete, paraquedas, sardinha, os caralho. Eu preciso de analgésicos só. Deixa eu ver com que... Com que motor e com que mochila que ele tá, velho. Eu queria a mochila dele. A mochila dele parece ser grande, né, velho? Porque a minha mochila é pequena. Cadê? Onde é que a minha mochila era? A mochila não aparece em lugar nenhum, velho. Ah, tudo bem. Vamos lá. Como é que é aqui? Ah, pressione... Procure... Tá, pressione... Ai, ai. Ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Tem cara vindo aí. Eu consegui abastecer a negócio. Tá. Agora eu preciso aprender a abastecer o carro. Deixa eu apertar aqui o J. Cadê? Garrafa de gasolina cheia. Cadê? Será que é aqui? Eu acho que não enche não, hein? Acho que eu tinha que estar dentro do carro para usar essa porra. É. Pera aí. Deixei ela aqui no chão. Aguenta a mão. Tá. Agora deixa eu vir para o carro, né? Cadê? Garrafa de gasolina cheia? Não. Não está dando para usar também. Eu não sei abastecer o carro. Que beleza, né, galera? Vamos aprender junto aqui essa bagaça, mano. Aqui, ó. Garrafa de gasolina. Tá. E aí? Ah, a garrafa de gasolina vazia. Ela ficou vazia. Tranquilo. Então eu já enchi. Vamos abastecer essa bagaça. Deixa eu ver se a Bobcat agora está abastecida. Ai, meu senhor Jesus. Senhor Jesus, o que é aquilo ali? Meu Deus do céu. Ai, ferrou. Ai, ai. Não, ele vai destruir meu negócio, velho. Explodiu meu pneu. Caralha. Caraca, mano. Que susto que aquele cara me deu. Cadê ele? Tem um monte, uma horda de zumbi atrás dele. Pior que ele destruiu meu carro. Que desgraçado. Mas eu tenho um negócio para arrumar o carro. Vamos mandar o repair na Bobcat. Ai, ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Eu estou preso. Eu estou preso. Cacete, eu estou preso. Matei. Beleza. Matei, mas levei o tiro. Mas matei. Ferrou outro cara aqui vindo. Passou um cara de carro ali. Eu tenho certeza. Eu vou correr. Por que não está andando? Ah, o zumbi não me pega no carro. Beleza. O carro não anda. Putz, o zumbi vai quebrar mais o carro. Corre, vai. Caralho, velho. Esse episódio aqui está tenso demais, mano. Eu estou sangrando. Preciso correr. Cadê o zumbi que está batendo em mim ali? Ah! Ah, velho. Eu morri de sangramento. Ah, não. Eu não me curei a tempo. Ah, que merda, velho. Caralho, eu encontrei o meu primeiro humano. Eu matei o meu primeiro humano, mas aí eu morri. Ah, que pena. Voltamos de Rick. No meio do mato. Ah, que chateado. Estou chateado. Estou chateado demais. Eu tinha que ter me curado. Eu não sabia que eu morria tão rápido, velho. Ele morreu muito rápido. O cara me deu um tiro de revólver dele. Eu dei um tiro de sniper, né? O meu tiro de sniper foi suficiente para matar ele. Mas o tiro de revólver dele foi suficiente para acabar com toda a minha vida. E é assim que voltamos aqui a ser Rick Grimes, né? Estamos nadando aqui. Vamos tentar chegar em algum lugar. Tem peixinhos ainda. E tem uma casa ali. E voltamos para a roça. Ah, velho. Que triste, né, galera? Bom, pessoal. Eu acho que a gente sobreviveu bastante. A gente matou um player. Ele acabou morrendo de sangramento, o que é muito triste. Voltamos agora com o revólver, né? Deixa eu ver aqui como é que está o revólver. E temos alguns tiros. Então já dá para a gente sobreviver por um tempo. Mas, infelizmente, morremos. Morreu. É o fim. Ah, que triste, né, jovens? Agora eu não tenho GPS. Eu não tenho nada. Me fudi. E deixei todo o meu cadáver lá sangrento naquele lugar. Ah! Eu devia ter... Eu não sabia que ele... Puta, agora começou a sangrar. Tem que ser desesperado, né, velho? Para se curar e tal. Aqui já tem uma base militar. Talvez eu encontre alguma coisa. Eu precisava encontrar o kit básico ali, né? GPS, mapa, relógio. Eu não tenho mais nada, mano. A gente volta só com um revólver aí para matar os primeiros zumbis. E é isso aí. Muito triste, muito chateado. Correndo aqui de Rick e Grants. Pelo menos esse skin é louco, né? E matamos o nosso primeiro adversário também. Com um baita de um rifle. O negócio é esse, né, mano? É se arriscar morar no meio da cidade mesmo. E... Porque lá é que o bagulho fica insano, né, pessoal? Bom, galera, é o seguinte. Se vocês quiserem que eu continue jogando MTA DayZ, é aquele negócio. Senta o dedo no like aí. Se tiver uma aprovação boa, a gente volta. A gente continua jogando. É, eu acho que vai acabar rolando um break por causa do lançamento do GTA V aí essa semana. Mas mesmo com o GTA V, eu acho que esse jogo aqui, a graça dele é completamente diferente, né? A gente não vê ele como um GTA nem nada do tipo. Eu vou ter que matar esse cara aqui, velho. Não morre. Tá bugado. Três tiros de revólver na cara. Não morreu, velho. Não morre mais. Então, galera, é isso aí, né, velho? Infelizmente, a gente acabou morrendo. E aí, como eu falei, se vocês quiserem muito, eu trago mais uma série. Quem sabe aí... Obviamente, também depende muito da minha vontade, né? Mas... Mas vamos ver. Porque eu realmente gostei. Foi bem divertido a toda a nossa aventura de militar aí. E é uma pena que tenha acabado aí tão cedo, né? A gente não conseguiu. A gente se equipou muito e matou muito pouco, né? Mas agora a gente já está entendendo mais ou menos como é que joga. Então, por exemplo, eu já estarei pronto. Ah, legal. Eu pensei que aquela armadilha ali, eu ia pegar ela. Eu fui pego pela armadilha. Ai, ai. Aqui a área VIP, pelo jeito, né? Quebrei a perna, cacete. Oh, que porcaria, né? Mas enfim, pessoal. Realmente foi legal pra aprender como... Ai, que susto. Já pra gente, o que está acontecendo? Foi bem legal pra aprender aí como é que joga. Como é que funciona tudo. Como vocês podem ver aqui com o tempo, a gente vai acabar achando aí as coisas. Então, aprendendo a jogar de novo, né? Foi muito bacana. Foi muito divertido. Muito obrigado por ter assistido, por toda a audiência que vocês deram. E eu espero todos vocês em uma próxima... Olha ali, ó. Um monte de carrinho, um monte de coisa sobrevivente, né, mano? A gente está aqui sem nem pescoço, meu personagem tem. Olha o zumbi ali, batendo no Rick ali. Isso é muito louco, né, velho? Esse jogo é muito louco. Bom, pessoal. Então é assim que vamos terminando. Deixa eu ver só onde a gente spawnou aqui, né? Deixa eu... Ah, estou sem mapa. Estou apertando F11 para abrir o mapa, mas não tem mapa. Então não tem mapa. Então vou matar esse cara aí, velho. Matei. Trouxão. Trouxão. Olha, tem uma Sanchez ali, velho. PDW e uma PDW Mag. Beleza, ó. Já começamos aí bem equipados, já. Deixa eu equipar essa arma secundária aqui. Cadê? Olha, moleque. Aí sim, hein. Agora eu quero ver. Agora o bagulho já ficou louco. Já logo de cara ali. Já vamos roubar essa motinha e vamos deslogar em algum lugar bacana, né? Bom. Precisa achar tudo de novo. GPS, toda a bagaça. Vamos ver se essa moto aqui está funcionando. Duvido muito, né? Vamos ver. Ah. Ah, falta só pneu. Sério mesmo? Aqui, ó. E item não tem nada. Vamos de novo, ó. Vai dar uma... Ó, de ré ela até vai, né? Porque de ré não precisa de pneu. Ui! É, galera. Bom. Então é isso aí. É assim que vamos terminando mais esse vídeo. Espero que tenham gostado, então, dessa série. E quem sabe ela volte um dia daqui não muito tempo. Pessoal, muito obrigado. Um abraço do Patife. Até... Até a próxima, galera. E... Valeu! Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar deixando o seu joinha. Isso me ajuda muito. Também deixe um comentário bem bacana aí, porque eu leio todos. Beleza, velho? E, ó, o seguinte. Não quer perder mais nenhum vídeo? É muito fácil. Clica nesse link que está aqui, ó. Não perca mais nenhum vídeo. Você clica nele e abre essa pagininha aqui. Com ela você pode adicionar o aplicativo do canal. Esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador. Que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo. Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. E... Valeu!